Depois de se revoltar ao saber que Robert Val, Fabrício Boliveira, é o seu patrão na novela das 9 e segundo sol, Edgar, Caco Schockler, ficará em choque ao descobrir que o homem é também seu irmão biológico. A verdade será revelada ao arquiteto por sua mulher, Karen, Maria Luíça Mendonça, que só ficará sabendo porque Rochelle, Giovanna Lançelotti, usará o segredo como vingança contra o filho de Zepa, Claudio de Mauro. As cenas estão previstas para ele no lar na segunda quinzena de agosto.Rochelle descobre ser sobrinha de Robert Val após tentar transar com ele. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Daniel Castro, a revolta da rival de Manuela, Luísa Arrais, começa quando ela tenta seduzir o próprio tio, mas o milionário se nega a fazer sexo com ela, que, ao conversar com Zepa, conclui que ela teve um filho com Severo, o Dylan Wagner. Eita! Ele é filho do meu avô! Já entendi! Não precisa falar mais nada, é isso mesmo, então, Robert Val é filho do meu avô! A clássica e velha história do patrão com a empregada, descarar a garota, que expulsa de casa pelo avô, depois de ver o descontrole da empregada doméstica da mansão ou saber de sua investida para conquistar Robert Val. Não é possível, se espanta Edgar sobre ser irmão de Robert Val com o que gritado, Rochelle resolve contar a história para sua mãe, que fica eufúrica para revelar o que acabou de descobrir para o marido, a que entra em uma noite de sexo com Robert Val para se vingar das traições do arquiteto com Cacau, Fabio ao nascimento. Edgar percebe a tentativa de Zepa em convencer Karina a esconder algo dele e, ao pressioná-la, fica em choque com a verdade. Não é possível! Robert Val é meu irmão! Zepa é minha mãe! Mas como, questiona, e a mulher tenta explicar, foi Dona Claudine, Cássia Kiss, que contou para Robert Val, pouco antes de morrer. Por isso ele foi embora daquela maneira, lembra? Edgar tenta discordar, mas a mãe de Rochelle é firme, não, a gente pensou que foi por causa do seu caso com Cacau, mas foi porque ele descobriu que foi tratado a vida toda como filho da empregada quando a única diferença dele para você era a cor da pele dele. Edgar se revolta com mentiras do pai, não tem perdão. O homem, agredido por Cacau ao terminar namoro, se mostra indignado com as farces de Sidero, não tem perdão o que fizeram. Meu pai errou com ele, errou comigo, com a Zepa. Que horror! A vida toda escondendo isso. Eu nunca percebi, nunca nem desconfiei. O Robert Val não é esse monstro alucinado que você pensa que ele é. Ele foi ferido e está dividando, vive para se ligar desse pai, diz Karen, tentando aproximar o marido de seu irmão de sangue, mas ele a interrompe antes de deixar a casa transtornado, chega, Karen, para de falar, chega. Chega.